Novas regras para o PIX no período noturno, Lucas Josino, vamos tentar de novo. Agora sim, Carla, bom dia para você, Megale, Sheila, para os nossos ouvintes, uma excelente semana a todos. São três principais mudanças que foram tomadas pelo Banco Central que começam a valer a partir de hoje. A primeira delas, o limite de mil reais de transferências entre pessoas físicas no período noturno, entre as oito da noite e as seis da manhã. O segundo, a segunda mudança é que as pessoas passam a gerenciar os limites. Por exemplo, elas podem não fazer transferências pelo PIX em determinados horários, aumentar ou reduzir o limite em também diferentes períodos ou do dia ou da noite. E além disso, também podem cadastrar contas que vão receber um PIX acima dos limites. Tudo isso foi decidido pelo Banco Central depois de uma série de crimes que tiveram um aumento no número, principalmente aqui no estado de São Paulo. Sequestro relâmpago aumentou 40% em 2021 comparado ao ano passado, latrocínio. 38 pessoas foram vítimas de roubos seguidos de morte no estado de São Paulo neste ano e também roubos. Uma pessoa é assaltada a cada quatro minutos aqui no estado de São Paulo em 2021. Em todos esses casos, os criminosos queriam o celular das vítimas desbloqueados para fazerem transferências bancárias. Então, a partir de hoje, essas mudanças com o objetivo de melhorar o sistema de segurança do PIX. Carla. Obrigada, Lucas. Bom trabalho para você.